Paulo nunca se impressionou com isso, ao contrário, ele manda exercer discernimento porque ele é um dos que adverte sobre a operação sutil da mentira, do engano, travestida dessas coisas. Então, dom espiritual não é sinalização de qualificação espiritual alguma porque qualquer um, sem Jesus, com estímulos psíquicos específicos, vai desenvolver a glossolalia ou um monte de outras coisas, assim como dons de cura, não são invenções cristãs, como todas essas coisas que acontecem pelo mundo inteiro. O crente é que é bobo, fica pensando que são grifes e aí entra em crise. Alguém está curando, deve ser de Deus. Não! Paranormalidade, sobrenaturalidade, isso aí só não dá em poste de ferro. Mas pode dar em muitos lugares. Aqui perto de Brasília, Abadiana, vem gente do mundo todo. O João de Deus, o Discovery Channel, está fazendo documentários sérios sobre o cara. É verdade. Porque ele é mais sério do que a maioria desses curandeiros evangélicos por aí, do ponto de vista da fenomenologia constatável. A origem do fenômeno aí é outra história. Então, a gente vai para Corinto, esses santos santificados em Cristo Jesus que estão lá, que falam em línguas, a dessa, tem quem profetize e profetize loucuras também, uma ênfase danada em curas e milagres. Por outro lado, era um pessoal que não buscava conhecimento, não buscava sabedoria, não buscava discernimento, não buscava os dons não marqueteiros. Eles tinham virado pentecostais ao estilo pervertido, no melhor sentido ou pior sentido da palavra. O negócio era falar em língua e não deixar nem ninguém ser ouvido num curto, tanto é que em 1 Coríntios 14, Paulo chega e diz, olha, parem com essa história, eu prefiro falar umas pouquinhas palavras em grego para vocês entenderem, do que milhões em outras línguas para ninguém entender. Dom de língua não é público, é para falar em casa, é sozinho, é quieto, é íntimo, não é propaganda pessoal. Quanto mais íntimo for, quanto mais no secreto for, mais chance de ser genuíno será. Quanto mais a pessoa tiver a pulsão e a necessidade de dar esses gritos em línguas em público, pode ter certeza, se não for aqui e ali, muito raramente, como um ímpeto do Espírito Santo, que até eu já tive na minha vida, mas tão raro em quase 40 anos, que eu posso dizer que foram duas vezes, mas quando isso vira costumeiro, pode ter certeza, o cara já está doente. Porque quem tem consciência sincera do ensino do Evangelho, vai praticar isso a portas fechadas, porque Paulo diz, não edifica ninguém exceto a si mesmo, está orando em espírito, o resto é propaganda. Então ele diz, eu gostaria que vocês buscassem os melhores dons, gostaria que vocês profetizassem. A profecia para Paulo não era essa coisa que a gente vê por aí há tantos anos, meu servo meu, eis que eu te vejo fazendo uma viagem, as malas estão prontas, é quase tudo a mesma coisa, tem uma variação de quatro temas. Chave do carro na mão. Chave do carro na mão, eis que eu vejo uma varoa se aproximando e tal e tal. É aquela mesma babuzeira de sempre, que só gente muito condicionada não vê, que são mensagens gravadas, aperta o play que toca. Então não tem, ou então é aquela paranormalidade que a gente já conversou aqui semana passada, de indivíduos paranormais que fazem a leitura do teu dia de manhã, dizem para você um segredo que só você sabia, aí você se abre todo, aí ele enfia todas as opiniões translocadas dele em cima daquilo em nome do Senhor, e você estrepa a sua vida. Então, conquanto Paulo cresce na profecia que também traz uma revelação futura, ou cresce na profecia que também traz uma revelação do coração, como ele diz em 1 Coríntios 14, que a genuína profecia pública para ser falada no espírito de uma revelação tinha que ser daquele tipo tão genuíno e tão verdadeiro que o incrédulo presente à reunião, impactado pela revelação dos segredos do seu coração desconhecido a todos, caísse de joelho em terra prostrado dando glória a Deus. Se não tivesse a qualificação desse tipo de genuinidade profética, Paulo diz, não abra a boca. Ou então se abrir, que seja a profecia como 99% das profecias devem ser. São as que eu prego a minha vida inteira, para consolar, para exortar e para edificar. É evangelho aplicado ao cotidiano dos irmãos. Sem apoteose. Sem apoteose.